A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Aplausos 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 Amém. 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 Charles Paquet, de Canada, est troisième, est aussi du Canada, Alex Lepage. Amém. 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 Onde está realmente o mais forte hoje em dia, já em vélos e na Courses à pieds, foi muito forte. Então, você era o primeiro no circuito de bicicleta, mas o que aconteceu com o Andei em frente à sua place? Bem, eu estava apenas mais forte que eu. Eu não consegui andar em vélos, já estava muito à raiz em vélos. Então, eu fui para a Courses à pieds, e eu não consegui andar em vélos. Então, foi sua primeira participação em vélos? Como você achouou? Como você viu o ambiente? Foi super, o público é super, é muito empolgante. Como eu disse, eles pousam a nossa limitação com uma grande conta de bicicleta que nos pousa ao máximo. Sim, então, você sentiu que a equipe do Arachia é chaleu? Sim, sim, as pessoas são muito empolgantes. E eu acho que há uma boa ambiência, as pessoas gostam de ver a Courses. E é incrível de ter um bom público. A Courses à 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 Courses.